...há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conecte Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectesul.com.br Boa noite, começa agora o Expresso Regional com as principais notícias desta sexta-feira. O sonho do Hexa na Rússia parou nas quartas de final. Nesta sexta-feira a seleção brasileira perdeu para a Bélgica por 2 a 1 em Kazan e deu adeus ao sonho do sexto título mundial. A Bélgica agora terá pela frente a França na semifinal. O duelo ocorre na próxima terça-feira. E a Petrobras anunciou hoje o segundo aumento no preço da gasolina neste mês. A partir de amanhã o combustível terá um reajuste de 1,07% nas refinarias da estatal e passará a custar R$ 2,00, 0,249 por litro. No mês o combustível acumula alta de 3,92%, ou seja, de quase R$ 0,08. Já que no final de junho a gasolina era negociada a R$ 1,9846 nas refinarias. E a Brigada Militar desmantelou dois pontos de tráfico de drogas na Vila Nova em Tapes na madrugada desta sexta-feira. A ação faz parte da Operação Paz Interior realizada pelo Comando Regional da Corporação. Conforme as informações, a guarnição de plantão que realizava patrulhamento na rua quando avistou um jovem em atitude suspeita. O mesmo, ao visualizar a viatura policial, empreendeu fuga, entrando em uma residência que estava sob suspeita. No local, um homem e uma mulher foram encontrados pelos policiais. Com eles, dois revólveres foram apreendidos, além de embalagens para guardar a droga e cartelas do medicamento carbamazepina, usado para ser misturado com a cocaína. Ao revistar outra residência, na mesma rua, os policiais encontraram 84 pedras de craque, 10 munições calibre .28 e um televisor de 42 polegadas, além de dinheiro. Dois homens e uma mulher foram conduzidos à delegacia de Camacuã, onde foram autuados em flagrante. E o prefeito de TAP, Silvio Rafael, foi empossado nesta quinta-feira como primeiro secretário da FAMURS. O ato, que contou com a presença de diversas autoridades, como o governador José Ivo Sartori e parte da bancada gaúcha no Senado Federal, encerrou o 38º Congresso de Municípios do Rio Grande do Sul, realizado no Teatro Dante Barone, na Assembleia Legislativa. E um acidente de trânsito envolvendo dois veículos deixou duas pessoas feridas no quilômetro 348 da BR-116, na localidade do Araçá, em Tapes, no fim da noite de ontem, quinta-feira, 5 de julho. Conforme as informações, com a colisão envolvendo um carro, um veículo Volkswagen Gol prata, com placas de Tapes, e um Chevrolet Astra de cor preta, com placas de Mariana Pimentel, duas pessoas, um motorista do veículo Gol e uma mulher que estava no carona, ficaram presos às ferragens. Os bombeiros voluntários de Tapes auxiliaram a equipe do SAMU no resgate às vítimas, que foram encaminhadas em estado grave ao hospital Nossa Senhora Aparecida, em Camacuã. Essas e outras notícias você confere em nosso site em www.lagoatv.com. Tenham todos um ótimo final de semana. Legenda Adriana Zanotto